. Ok, então a crainde não traz vários efeitos, como efeitos de chuva, efeitos de folhas caindo. Então, eu poderia, quando eu passar por aqui, as folhas começassem a cair, ou já deixá-las caindo, efeitos de folhas, de tornados, e assim por diante. Nós vamos ver, por exemplo, um efeito de chuva, ok? Como se estivesse chovendo no nosso cenário, ok? Então, efeitos de chuva, vamos pegar aqui, efeitos de chuvas. Então, efeitos de chuvas ficam aqui na índice, ok? E fazem parte de ambiente, né? Então, vai fazer parte do meu ambiente, ok? Então, eu vou vir aqui, ambiente, vira a mente, ok? E aqui, rainha, tá? Rainha é chuva. Então, eu vou colocar... Se vocês repararem, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas já está chovendo no meu cenário. Claro que não está chovendo no cenário inteiro, é um raio aí que ele tem, quer ver? Deixa eu pegar aqui para cá. Aqui já não está chovendo, tá? Então, ele tem um raio e onde que aparece a chuva, tá ok? Posso configurar esse raio pelas suas propriedades, tá ok? Já vamos ver. Então, aqui ó... Deixa eu clicar aqui. Então, aqui ó... Se eu entrar no modo jogo, vocês vão ver que já está chovendo, né? E a Cayenne, ela já faz alguns efeitos de chuva aí, ó. Tá, ó... Caindo no barranco, como se estivesse escorrendo a chuva. Tá? A Cayenne já faz muita coisa para nós, hein? Então, essa chuva poderia ser acionada, por exemplo, à medida de uma trigger também, sem problema nenhum. Tá ok? Eu vou mostrar para vocês depois como colocar som, né? Por exemplo, aqui está chovendo, seria legal o som de chuva, né? Quando passasse por aqui. Vamos ver como colocar som também na Cayenne. Então, aqui nas suas propriedades, tá? Você tem aqui o al monte, que é a quantidade, né? Então, aqui ó... deixa eu aumentar essa quantidade só para você, ó... A quantidade de chuva, ó... Tá ok, ó... Então, aumentou. Agora vai alagar tudo o negócio, ó... Tá? Para você nem enxergar para longe. Então, depende do que você precisa, né? Se você precisa de um temporal, aumenta um monte aqui, ó... Cara, se você aumentar demais, vai ficar tudo branco e ninguém vai enxergar nada. Tá ok, ó... Mas, ó... um 5, ó... Já dá um temporal aí, né? Deixa eu entrar no modo jogo... Já dá um temporal aí. Ok? Então, o Amount aqui, seria a quantidade. Aqui ó... Material Layers, tá? Que são as propriedades. É... vou deixar com... Padrão aí. Tá? Aqui a cor da chuva, não é legal mudar. É legal deixar esse branco, que se mudar, às vezes fica... Não fica legal a chuva, né? True, habilita e desabilita a chuva. Tá? Aqui... Na verdade, algumas propriedades aí, ó... Você tem que brincar para saber. Porque nesse aqui, nem eu sei para que serve. Ou... Fake. Amount aqui é... Amount Puts. Então, aqui na verdade, tem a ver com Amount. Deixa eu aumentar o Amount. E pegar o Amount Puts e diminuir. Deixa eu diminuir aqui. Não sei se estou vendo alguma diferença. Tá? Mas a propriedade é 1. É raio aqui, ó... Aqui no raio, é o raio da chuva. Então, qual que é o raio que a chuva vai pegar? Porque se você vir para cá, ó... Deixa eu clicar aqui. Vai chegar uma hora em que a chuva não vai estar pegando mais. Aqui a chuva não está mais pegando. Vou vir aqui no raio e aumentar o raio. Agora a chuva está pegando aqui também. Tá ok? Vou vir mais para trás. Aqui já não tem mais chuva. Então, aumenta o raio. Agora a chuva aqui também. Tá ok? Então, é o raio da chuva. Então, qual a distância que a chuva irá pegar? Então, você pode aumentar esse raio. Configurar esse raio aí para a chuva. Tá ok? Aqui o raio eu vou deixar 50. Eu não vou pegar tão longe. Raio de Drops. Tá? Esse raio de Drops é a chuva propriamente dito. Porque senão ele vai ficar só escorrendo a chuva. Isso aqui é legal para você fazer, por exemplo... Deixa eu desabilitar um monte de quantidade aqui para 2. Isso aqui é depois de uma chuva, por exemplo. Acabou de chover. Então, você vai parando a chuva. Você coloca uma outra propriedade do raio. Tá ok? Para ficar só a imagem de como se tivesse acabado de chover. É bacana isso aqui. Então, você faz uma aqui chovendo. E, à medida que você for, você vai diminuindo o amonte. Conforme você vai diminuindo o amonte, vai diminuindo aqui. Então, o reflexo aqui. Então, isso aqui é legal. Tá? Chuva sem chuva. Beleza? Então, essas são algumas propriedades de chuva bem bacanas. Que é que a gente tem. Então, é lógico. Se você entra, o legal seria um som de chuva. Que nós vamos aprender a colocar sons. Tá ok? Então, na próxima aula, podemos até começar a colocar na próxima aula já um som. Tá ok? Para nós ver como colocar som aí na cliente. Seria bacana. Então, eu vou deixar minha chuva aqui. Normal, com as propriedades. E, na próxima aula, nós podemos colocar sons. Sons ambientes, né? Nesse caso, esse som que eu vou colocar aqui será um som de chuva. Tá ok? Aqui, ó. Ele não texturizou a água. Tá vendo como é que tá a minha água? Beleza. Vem aqui. File. Generate Surface Textura. Ok. Então, ele vai gerar a textura aí. Aqui ele tá... É... Sem textura a minha água, né? Mesmo assim, não gerou textura. Bom, no meu caso aqui, pessoal, eu acho que é a minha placa de vídeo. Como eu tô fazendo notebook, eu uso aquela plaquinha nojeira do notebook, né? Que não consegue renderizar direito os gráficos da cliente. Ok? Mas aqui é uma água, ó. Você consegue ver que ele consegue nadar. Só que ele não consegue renderizar direito por causa da chuva. Ok? Por isso que eu não deixo muita coisa no meu cenário, como já falei pra vocês. Tá ok? Né? Eu tô usando um notebook e não consegue, ó. Se eu pegar aqui, ó. Vou clicar aqui. E vou desabilitar essa chuva. Ó. Modo água. Legal. Quando eu habilito, ele fica os pingos, né? Que seriam os pingos da chuva no lago, né? Tá ok? Vamos ficar por aqui e continuando na próxima aula.